O sonho da minha mãe e o que ela queria Era que eu me tornasse um grande pianista Mas me diga o que me custou Se toda minha vida ao piano levou Me recordo até a última estrutura Eu me tornei um escravo da partidura Tudo pela minha mãe, mas ela não melhorava Não importa o quanto eu ganhasse, nunca bastava Minhas últimas palavras, espero que morra Naquele momento, sua última recordação O oceano, alguém me socorra Escutar o piano, minha maldição Sem brilho no meu olhar Vivendo no automático, meu mundo perdeu sua cor Tudo é monocromático, como uma partidura Como uma círcula de um piano Assim que eu tocar Mas se tornou o oceano No momento em que eu te vi O meu mundo ganhou cor Tudo ao seu redor brilhou Nem sei dizer o que eu senti Calorí, como eu vou te acompanhar Se eu não posso mais tocar Mas agora eu entendi É pra você que eu devo olhar Sem fugir do meu passado Não posso olhar pra baixo Suas matais a me levar Com você aqui comigo A música tem sentido Mas se eu não puder ouvir Dentro dessa escuridão A sombra da minha mãe diz E essa é minha maldição Sem uma parte de mim Me sinto afogado no brilho Disse que iria te ajudar Mas o agitado fui eu Foi uma sombra falsa que eu criei Pra fugir do passado Sim, eu sei Até no fundo de oceano A luz externa pode iluminar Isso tudo é o que minha mãe deixou pra mim Eu tenho que sentir e a canção tocar Dedilhada, dedicada A quem me fez voltar a tocar Será que a pude alcançar? Agora entende o que eu senti Por quem me fez voltar a tocar Será que a pude alcançar? Calorí adoeceu Porque sempre acaba assim Não entendo porque a música Sempre tira ao quem te vi Eu não consigo mais tentar De novo vou me abandonar No escuro eu vou ficar Sem ter você aqui Teve que ver você partir Você ainda vive dentro de mim Calorí Eu nunca vou esquecer você Eu sei que vai doer Mas abre a sua carta e meu coração se abriu Nossa história começou com uma mentira em abril Calorí Eu nunca vou esquecer você Eu sei que vai doer Mas... E quando eu ouvir o vento soprar Sei que você vai estar aqui Dentro do meu peito Enquanto soar em mim A melodia A orquestra da vida Tem que continuar E quando eu ouvir o vento soprar Sei que você vai estar aqui Dentro do meu peito Enquanto soar em mim A melodia A orquestra da vida Tem que continuar Tchau 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 Tchau